Nós estamos aqui com o doutor Igor Oliveira Uchoa. Igor? Igor Oliveira Uchoa. Ah, Igor Uchoa. Doutor Igor, por que votar em Arinaldo Dantas? Eu vou votar no Arinaldo porque ele tem as melhores propostas, ele vai defender as prerrogativas do advogado, ele também tem muitas boas propostas para o advogado jovem, início de carreira, para o advogado concursando, e eu me enquadro nessa categoria, e é por isso que eu vou votar no Arinaldo. Eu peço o voto do Arinaldo para todos os meus colegas, meus colegas que acabaram de se formar, meus colegas que se formaram há pouco tempo, porque eu vou votar no Arinaldo. Para renovar o Arb. Para renovar o Arb. Para renovar o Arb. Muito obrigado.